Lucas Coimbra Fala Chico Obrigado Lucas Loucoimbra Lucas Loucomia Pegou pra mim agora Hoje a Royal Enfield Me ligou Pra eu avaliar De 0 a 10 A revisão E de 0 a 10 Qual Qual nota que eu indico Para amigos e familiares Não vou dizer aqui em público Mas é claro que foi nota baixa Em 5 dias Que eu recebo A motocicleta da revisão Deu aquela pane Na bateria Que foi uma coisa super banal de consertar Mas que Deram esse mole Eu não acho que vale Aqueles 607 reais Da revisão Para dar uma coisa Tão banal dessa Coisa de iniciante Taquei nota baixa Lá E Ô Chico Hoje eu fui Não vai dar Vai dar áudio de gong Deixa eu sair fora Um abraço Vai Lidão Manda outro áudio aí Pode ter áudio Mais de um minuto Eu já ia ser gongado Então mandar outro Rapidamente aqui Ô Chico O meu interesse Pela 48 Tá batendo forte Hoje eu fui na Royal Ó Hoje eu fui na Tanta Royal Enfield Hoje eu fui na Harley Daqui de BH Fui lá na Seminovas Não tem a 48 Porém eu pedi Para me informarem Quando chegar uma 48 Lá E Por mais que pareça Contraditório Congarupa Cara Quero fazer o teste ride Eles vão me informar Quando chegar E é isso aí Cara É para Rides Urbanos E Viagens Viagens não Eu diria que Passeios próximos Num raio de mais de 100km De BH É isso aí Mas tá muito cedo ainda Porque Minha Royal ainda é financiada Mas eu Tô só observando Porque eu fico muito ocioso Aqui na pandemia Né A gente fica viajando Aqui Eu no motociclismo Mais do que nunca E Já Vou pensando Alto Mas é isso parceiro Obrigado Um abraço Beijão Lucas Eu acho que você vai se arrepender Você vai gastar uma grana Que não precisa Eu vou ser bem sincero com você Cara Por que você não pega o Interceptor Cara Ao invés de você pegar uma Uma Harley Pega o Interceptor Vai ser bem melhor Você curte estilo clássico também E a Interceptor É muito legal Cara Ou Melhor ainda Vou te dar uma outra sugestão O tempo que você vai terminar Pra pagar a sua Sua Classic Você já vai ter oportunidade De pegar a Custom Da Royal Com o motor da Interceptor Pense nisso Então eu acho melhor Você esperar um pouco mais Do que você pegar uma moto Que não vai te atender Não vai Não vai Sinceramente E aí você espera No máximo Essa moto A Custom Nova Com o motor de Interceptor Motor 650 Ela deve estar chegando aqui no Brasil No máximo Em 2022 Provavelmente Ela será lançada Ano que vem Em 2022 Essa moto já está aqui Porque a Royal Está rápida Os caras estão rápidos Então essa moto Já está em teste Lá na Índia Aquele teste escondido Eles mudam lá o negócio Então provavelmente Essa moto será lançada Agora em 2021 Final de 2021 Segundo semestre de 2021 2022 já está aqui Então é um tempo Que eu acho Que você termina de pagar A tua Tua Classic Cara Você vai ter aí Uma moto Linda Porque na minha opinião Essa Essa Não sei que nome Que eles vão botar Essa Custom De 650 cilindradas Com o mesmo motor Da Interceptor Ela vem Para acabar Bater o prego No caixão Da Harley Para quem queria comprar Claro Tem gente que vai Querer uma Harley Para comprar Um 883 Usada Cara Essa moto vai chegar Mais barata Do que um 883 Véia Aí os caras Vão para essa moto Porque o motor É bom Esse motor Em linha É muito custoso Então vai vender bem Eu acho que você Deveria tirar isso Da sua cabeça agora Vou te dar A sugestão Para de viajar Nessa moto Você é um pouquinho Chato Para de viajar Nessa moto Cara Que você vai ficar Botando Energia Numa moto Que é véia Não vai te atender bem Vibra pra caramba Cara Não é legal Pra A não ser que você Tivesse Solo E quisesse Aquela moto Ali Sabendo Todos os Poréns Cara A chiquinha É assim É uma moto Que eu comprei Sabendo Todos os Poréns E não é uma moto Para levar a garupa Eu decidi Se eu tiver A namorada A esposa Um escambau Não levarei Na garupa Se ela falar Mas eu quero dar uma volta De se lasque Fia Vai A zoa Essa moto É só para eu rodar Sozinho Ah Bote Compre uma moto Para você Não vou Essa moto É moto Solo E foi isso Que eu decidi Não vou botar Banco Conforto Não vou botar Pezinho de garupa Nem nada A moto é para mim Para eu rodar sozinho E ninguém encheu meu saco E para isso Que eu tenho outras motos Se eu quiser levar a garupa Eu levo Beleza Show de bola Mas no caso Cara Interceptor A A A 48 Vai ser uma josta Para você Para sua namorada Cara Não vai ser legal Então eu acho Que você deveria esperar um pouco Focar mais No que você vai fazer Com a tua classic Pensa mais isso O que eu posso fazer Da minha classic Para deixá-la mais legal Foca nisso Foca na tua moto Esquece a A 48 Espera a chegada Dessa custom Da Da Royal Vai ser legal Segue essa sugestão Que eu estou te dando Viu Lucas Dessa Amém.